Ainda, Sr. Presidente, um ponto importante que não podemos deixar de mencionar. A manifestação pública do Procurador Regional Eleitoral da época, Manuel Pastana, responsável pela equipe que realizou a operação de busca e a apreensão no principal comitê eleitoral do casal Capiberib, na eleição de 2002. Procurador, olha aqui. Queria que desse um close. A Câmara dá um close aqui. E aí, Manuel Pastana, vencedor do troféu superação de 2009, de faxineiro à Procurador da República. Foi o senador Juvan. Não foi o senador Giovanni. Que deu flagrante. Foi a Polícia Federal, comandada pelo Procurador Manuel Pastana, que depois de muitos anos, publica o livro e conta tudo o que ocorreu na apreensão do dinheiro, da lista de mais de 5 mil pessoas, que não foi 26 reais, não. Como ele alega, como tira aqui um de coitadinho, está aqui os fatos. E o restante está tudo no site. Ele foi o responsável pela equipe. Senhor presidente, eu vou pedir a vossa excelência, dada a importância, a magnitude, para que o Esporte tenha tempo de esclarecer essa casa, que vossa excelência me conceda mais alguns minutos, para que eu possa concluir o meu pronunciamento. Por algum tempo, o senhor Capiberib afirmou que até o Ministério Público Eleitoral, no Amapá, o tinha por inocente. Está aqui o Manuel Pastana falando. Não é verdade. Ele está falando. Está aqui. Está aqui. Vejamos o que diz o procurador Manuel Pastana, em seu livro, de faxineiro a procurador da República. Abre aspas. A meu sentir, palavras do procurador, não houve injustiça contra o casal Capiberib, é que é o contrário do alerdiado. A cassação não foi apenas com base nas declarações das duas testemunhas. Capiberib alega que fora cassado, sem prova do ilícito eleitoral e em decorrência de...